Senhoras e senhores, muito bom dia. É uma alegria muito grande reencontrar tantos amigos depois de dois anos sem um evento de trabalho presencial. Esse almoço é muito tradicional. Esse almoço acontece há mais de 70 anos. Esse almoço que reúne o Mercado Segurador Gaújo é uma iniciativa do Sindiceg Rio Grande do Sul. E nós do Sincódio Grande do Sul apoiamos todas as iniciativas que o Mercado Segurador Gaújo faz. Eu quero dar um abraço especial a cada um que aqui está. Vocês foram muito atentos. Vocês foram os mais rápidos. Porque os ingressos para esse almoço esgotaram em questão de horas. E só vocês os conseguiram. Então os nossos parabéns a vocês que estão atentos. Parabéns a vocês que estão atentos às notícias do nosso Mercado Segurador Gaújo. Somos aqui hoje exclusivamente 100 pessoas, atendendo todos os protocolos sanitários. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso colega corretor de seguros, licenciado, porque agora está à frente da SUSEP, querido amigo Alexandre Camilo. Muito bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo a Porto Alegre. E o senhor chega a Porto Alegre numa ocasião muito especial. Porto Alegre está comemorando seus 250 anos. Nossa cidade está em festa. Nossa cidade lhe recebe, Camilo, com muito carinho. Seja muito bem-vindo, superintendente. Quero fazer também uma saudação especial às mulheres. Na verdade, o dia da mulher é todo dia. E o lugar da mulher é onde ela quer estar. Mas como o março tem toda essa aura de destaque para o mês das mulheres, eu quero fazer aqui um registro do nosso carinho, porque o nosso Mercado Segurador Gaújo é pujante, graças à atuação das mulheres. São corretoras, são securitárias, são nossas colegas queridas que estão à frente, quer de corretoras, quer de seguradoras. Eu não quero cometer nenhuma injustiça ao citar A e não citar B, então eu me permito homenageá-las todas no nome das cinco integrantes da diretoria do Sindiceg. Sindiceg tem cinco mulheres à frente da sua diretoria. Então, em nome da Patrícia, da Eliana, da Fabiana, da Andréia e da Jane, eu abraço a todas as securitárias e todas as corretoras gaúchas. Por fim, eu quero registrar o nosso abraço, o nosso cumprimento, Presidente Bini. Você reuniu um belo time. Você está apoiado por grandes talentos, por gente muito dedicada, por gente muito comprometida na sua diretoria. Nós temos certeza que o senhor fará um excelente trabalho com a equipe que o senhor reuniu. O Sincor Rio Grande do Sul representa mais de 3 mil profissionais corretores de seguros, mais de 3 mil empresas corretoras de seguros. Nós somos uma força muito grande de distribuição. Nós distribuímos mais de 8% do mercado segurador brasileiro aqui no Rio Grande do Sul. E nós estamos ao lado do SINSEG. Estamos ao lado das iniciativas que o SINSEG faz em prol do mercado segurador gaúcho. Superintendente, aqui no Sul, nós temos uma característica, uma tradição muito bacana. Nós somos muito unidos. Todas as entidades do mercado segurador gaúcho trabalham juntas em prol do mercado, em prol do cidadão consumidor de seguros. Aqui nós temos o SINCOR, o SINSEG, o CVG, a ACONSEG, os nossos clubes. Todas as iniciativas que qualquer entidade faz em prol do mercado segurador, imediatamente tem o apoio de todos os seus pares, de todas as suas entidades coerumãs. Parabéns, presidente Bini. Parabéns ao senhor que hoje assume. Parabéns a toda a sua diretoria. Um abraço dos corretores de seguros, um abraço do SINCOR Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Estamos hoje aqui na posse da nova diretoria do SINSEG RS, liderada por Guilherme Bini, presidente, diretor e presidente, e prestigiando esse grande evento hoje aqui, o presidente do SINCOR, André Toszesk. André, quero parabenizar pela tua posse, agora foi em janeiro na Casa Vento, e hoje aqui parece que o setor está cada vez mais unido, isso dá mais visibilidade, mais representatividade e credibilidade, e qualifica mais o setor, não é isso, André? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos um combinado aqui no Rio Grande do Sul, todas as instituições do meio trabalham juntas. Todas trabalham juntas. Todas as iniciativas que o Sindicato das Seguradoras faz, em prol do mercado segurador, tem o apoio dos sindicatos corretores. E a recíproca é verdadeira. Hoje nós estamos aqui na posse da diretoria do Sindicato das Seguradoras, toda a nossa diretoria presente, prestigiando os nossos co-irmãos. E nós temos também aqui um protagonismo, uma participação especial do Alexandre Camilo, que é o superintendente da Susep. Isso chancela também o evento. Muito, muito. Alexandre Camilo, que é corretor de seguros, está licenciado por estar à frente da superintendência, é um grande conhecedor do mercado segurador brasileiro. Camilo tem uma missão muito grande à frente da Susep, que é a superintendência de seguros privados. Camilo está hoje prestigiando aqui a nossa reunião ao almoço. É a primeira reunião ao almoço que realizamos desde a pausa da pandemia. Então nós estamos muito felizes com a presença do superintendente da Susep no nosso evento. André, podemos dizer que nós tivemos a pandemia, foi uma grande, provavelmente a maior desgraça que a humanidade já teve durante toda a sua história. Isso fez também com que nós aprendêssemos algumas lições. Aproximou o futuro do presente e o presente do futuro. E um dos grandes ensinamentos mostrou a importância e como é estratégico o seguro na vida das pessoas. Sem dúvida, nós tivemos aí mais de 650 mil pessoas vitimadas pela Covid. E nós temos muitas famílias destes vitimados que foram amparadas pela cobertura do seguro. Amparadas e protegidas. Amparadas, protegidas, sua estrutura financeira foi preservada exatamente pela instituição do seguro. Então o seguro é muito importante, muito fundamental para a vida econômica do Brasil. Parabenizar a presença do Sincor hoje aqui, chancelando este evento junto com o Camilo Anjani. Que sejam as facenhas de todos cada vez mais unidos para fortalecer o setor de modelo a toda a terra. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Um bom evento para nós.